Com a quantia certa de dinheiro você pode comprar qualquer hardware que você quiser, quer dizer, quase qualquer hardware que você tiver, porque tem alguns produtos que eles são exclusivos e você simplesmente não consegue adquirir eles, pelo menos aqui no Brasil. Um dos casos são as maravilhosas placas de vídeo de referência, as Founders Edition da NVIDIA, que vocês veem sempre aqui. Essas placas vêm pra gente pra review, mas elas não são vendidas no Brasil, então muita gente procura Ah, eu queria aquela placa, ela é tão linda, ia ficar sensacional no meu setup. Mas infelizmente não tá à venda, a gente recebe elas pra review, mas você não consegue comprar ela em nenhuma loja no Brasil. Primeiro porque elas são vendidas diretamente pela NVIDIA e segundo que a NVIDIA infelizmente não vende aqui no Brasil. Mas tem uma forma de você conseguir essas placas de vídeo exclusivas, essas placas que não estão à venda por aqui. E se você quer uma daquelas, eu vou ensinar pra você como conseguir. Tem um pequeno, um pequeno truque, não conte pra NVIDIA. E aí E aí Tchau, tchau. Caso você não esteja familiarizado, NVIDIA e AMD fazem modelos de referência, agora também a Intel faz modelos de referência. Essas placas são vendidas diretamente pela fabricante no site da própria fabricante, tanto a AMD quanto a NVIDIA disponibilizaram modelos no seu lançamento. Nós tivemos isso com as Radeon RX 6000, tivemos isso com a série RTX 10, tivemos isso com a série RTX 20, RTX 30 e também com gerações anteriores. Isso serve para que a fabricante consiga ajudar no controle do preço, então ela lança no modelo de referência o preço que ela gostaria que fosse praticado e ela disponibiliza alguns modelos. Com isso aumenta a disponibilidade de produtos no lançamento e ela também consegue enviar um produto de referência, aquele que é o desempenho esperado para a placa. Claro que isso oscilou um pouco nas gerações da NVIDIA, onde os modelos founders chegaram a ser melhores que os modelos de referência, mas esse é um outro assunto. A AMD também fez essa jogada com as RX 6000, onde ela vendia no próprio site da AMD as placas. O problema é, nem sempre dava para comprar, nem lá fora, e aqui no Brasil elas não eram vendidas. Os modelos de referência da AMD chegaram a ser vendidos por fabricantes parceiros, como por exemplo as RX 6000. Inclusive nós temos aqui uma 6900XT, que é um modelo de referência, mas é da Gigabyte. Então ela usa exatamente o mesmo design, com as mesmas especificações, mas ela leva ali o logotipo da Gigabyte e vem em uma caixa da Gigabyte. As especificações e o desempenho é exatamente o mesmo que você vai ver no modelo de referência que a AMD vendia no site dela, mas com uma embalagem diferente. Com a série RTX 30 isso não aconteceu, ou seja, as parceiras acabaram não vendendo. Em séries anteriores, como a série GTX 10, GTX 9, nós conseguíamos comprar alguns modelos que eram de referência, mas eram de parceiros, assim como os da AMD. Isso porque as Founders Edition eram modelos de referência. Depois disso as Founders acabaram virando modelos premium, e até dá para entender o motivo. Mas, enfim, o que a gente consegue é comprar os modelos que viram referência. As Founders Edition da NVIDIA não são referência, não são vendidas aqui, nem mesmo pelas fabricantes parceiras com algum carimbo ou com embalagem diferente. Mas no site NVIDIA.com você consegue. Como eu disse, lá fora eles vendem. E aí você pode tentar comprar. Eu queria comprar uma RTX 3080 Founders Edition. E eu encontrei aqui por 699 e 99 dólares, que é muito menos do que 700 dólares. Realmente. E aí o que você tem que fazer é checar a disponibilidade. É vendido pela Best Buy, então vamos ver aqui o vendedor que está lá oficialmente no site da NVIDIA pelo preço MSRP, o preço sugerido pelo fabricante. É... não tem. Sold out. Bom, essa é uma informação que você vai encontrar constantemente quando você for comprar um modelo de referência, mesmo que você esteja nos Estados Unidos. Eu não sei porque você está assistindo esse vídeo. Mas, se você for tentar comprar nos Estados Unidos, fala... Pô, tô indo para os Estados Unidos, tem um amigo que tá indo para lá. Não vai dar para comprar. Porque, pelo menos, no site oficial da NVIDIA, que é quem redireciona para o site da Best Buy, não tem disponibilidade. Ainda assim, existe uma forma de comprar. Assim como cá, lá também existe o mercado paralelo. Na verdade, são outros vendedores que acabam comprando no estoque ou diretamente da NVIDIA e disponibilizam para venda. O problema é que o MSRP... Lembra a parte do sugerido no preço sugerido pelo fabricante? Esquece essa parte. Mas, Robson, eu não vou para os Estados Unidos, eu não tenho nenhum amigo nos Estados Unidos. Como é que eu faço? Eu queria muito essas placas, mas eu não queria pagar o preço que está sendo praticado aqui no Brasil, porque, com isso, eu consigo comprar uma placa top. Porque, obviamente, os vendedores cobram um preço premium, a famosa brasileirada. Mas, claro, se eles estão trazendo de fora, eles vão tentar tirar algum lucro. Às vezes, o lucro é um pouco alto demais. E o que eu faço, Robson? Você falou que ia me dar uma solução. Mas tem uma solução. Você pode comprar diretamente lá de fora para o Brasil. Só é um pouco mais complicado, principalmente se você nunca comprou nada lá fora. A gente pode entrar aqui, por exemplo, no site da Amazon. E eu deixei aqui uma informação importante só para vocês terem uma ideia. Nós temos aqui, por exemplo, uma RTX 3080 Founders Edition 2021 Newest. Nós temos um modelo que está custando 2.299 dólares. Dólares. Vezes 5 e alguma coisa, que é o que o dólar está custando, vai dar esse valor pouco alto. Talvez um valor próximo do que estão vendendo no mercado paralelo aqui, ou talvez até mais barato. Mesmo assim. O que você faz é que você acaba comprando, por exemplo, pela Amazon, e a Amazon entrega aqui no Brasil. Mas tem umas taxinhas um pouco salgadas, né? Principalmente quando você coloca aqui que você está no Brasil. Mas e se eu tivesse um grande amigo lá? Fala, Robson, eu já falei que eu não tenho. Calma. E se você tivesse um amigo, todo mundo tivesse um amigo lá que pudesse redirecionar, mandar para você aqui? Pois é, é aí que entram os redirecionadores. Eu escolhi aqui um que é o Zip4Me, que é o redirecionador que a gente usa para comprar algumas coisas aqui. Não só tecnologia, hardware, a gente compra praticamente de tudo. Dá para você comprar desde um iPhone até uma camiseta, um tênis. Enfim, o que você quiser comprar lá fora, você pode. Mas, Robson, pode isso? Me falaram que não dá para comprar as coisas lá fora, o imposto é absurdo. A gente já vai chegar lá. Calma, você anda se informando mal com seus amigos aí. É muito disso que me diz. Por que eu deixei isso aqui? Se nós entrarmos no site da Zip4Me, ele tem aqui, chegou o seu novo endereço nos Estados Unidos. Então, o que é um redirecionador? Basicamente, ele recebe os produtos para você e redireciona para o Brasil. Mas, fala assim, Robson, mas eu não sei comprar lá fora. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu nunca comprei lá. Tem inglês, essas coisas. O que dá para fazer? Bom, eles também podem te auxiliar na compra, numa compra assistida. O que eu fiz aqui? Isso vai chegar um pouquinho mais para frente, mas o que eu fiz aqui? Eu peguei, está vendo que eles têm aqui esse código postal? E eu adicionei aqui na Amazon. Nós estamos mostrando itens para serem enviados para Portland 97230. O que eu fiz? Eu mudei o endereço daqui. Aqui ele está mostrando esse preço para mandar para o Brasil. Mas eu não quero, eu quero mandar justamente para os Estados Unidos. E como que eu faço? Eu coloco aqui o código postal. E depois que eu adiciono o código postal, mudam algumas coisas aqui. O que mudou tanto, Robson? Primeiro que a gente saiu de 2.100 dólares para 1.069,99, que é muito menos que 1.070. Óbvio. E nós temos algumas alterações importantes. Por quê? Porque ele não está mais calculando todas as taxas e impostos que a Amazon pode cobrar para mandar direto para cá. Eu vou estar mandando para o nosso amigo nos Estados Unidos. Entendeu? Nosso amigo nos Estados Unidos. Então como que faz? Ele vai calcular o envio para lá e ele vai calcular impostos e taxas que vão para lá. É aí que mora outra informação que acaba passando despercebida. Por exemplo, dependendo do redirecionador que você escolhe, ele pode estar em um estado que cobra uma taxa. Existe uma taxa, um imposto estadual para compras lá, que ele gira em torno dos 7,5% em cima do valor da compra. Então dependendo do redirecionador que você vai escolher, vai ser cobrada essa taxa. O Zip4Me, por conta da localização dele, eles não pagam essa taxa. O Estado não cobra essa taxa. Não é nenhum gato. É o próprio Estado que realmente não cobra essa taxa. Então independente de onde você comprar, mandando para lá, você não vai pagar já esse 7,5% em média, dependendo do lugar do Estado. Em média, esse 7,5% mais em cima do valor. Então já começa por aí a vantagem. A outra é que dependendo do lugar da loja, do que você for comprar, ela pode simplesmente cobrar um frete grátis para o lugar. Aqui nós temos entrega grátis entre o dia 20 e 22 de junho. Ou entrega rápida de 17 a 20 de junho. A gente como está economizando o máximo que dá para comprar a primeira Founders Edition, vamos pegar o gratuito aqui mesmo, não precisa ter tanta pressa. E aí você fala assim, pô, mas legal comprar lá, muito bom, muito bacana. Mas, Robson, eu acabei de falar para você que eu não sei comprar lá fora. Eu nunca comprei na Amazon, eu não manjo muito de inglês e tal. Bom, é aí que entra a outra parte, a compra assistida, que é o que eu vou fazer aqui com vocês. Antes de mais nada, é claro que você precisa fazer o cadastro no site, é bem simples, assim como qualquer cadastro de compras. Inclusive, está em português o site, não está em inglês. Então a gente vai lá no comércio agora, para você começar a comprar, e vamos colocar as informações básicas aqui. Muito bem, depois que você efetivar o cadastro, ele vai falar assim, ó, enviamos o e-mail para ativar o seu cadastro. Por favor, olhe também na caixa de spam, dependendo do seu serviço, ele pode jogar para o spam. Então você vai lá para confirmar o cadastro. Então chegou a informação aqui para mim de que foi efetuado o cadastro, eu ganhei aqui uma caixa de correio, um MCC, que é um número único, né? Cada usuário vai ter uma caixa diferente, apesar de ser o mesmo CEP, são como se fossem caixas postais diferentes. Então você tem um número único para tudo que você comprar, você adicionar essa informação e poder mandar para lá. Ou se não, fazendo a compra assistida, vai ser enviado para o seu MCC aqui, para esse número único que você vai ter. E abaixo ele vai mostrar para você um link com um token para você confirmar a informação. Você clica e ele já vai ativar a sua conta. Então muito bem, está criado aqui e você tem vários serviços no site. Dependendo do nível de envolvimento que você quer ter com a compra. Se você quer comprar e simplesmente enviar para lá, você vai comprar, colocar o endereço, vai chegar lá. E assim que chegar o que você comprou, eles vão te informar através aqui do portal. Falar, chegou a tua encomenda aqui, o que você quer fazer com ela? De repente o cara vai lá, comprei 10 camisetas. Você fala, não, vou mandar uma camiseta, depois vou mandar outra, depois vou mandar outra. Você pode inclusive deixar em estoque lá com eles. Se for algum aparelho, por exemplo, eu comprei, sei lá, um iPhone nos Estados Unidos, mas será que está funcionando? Às vezes eu comprei um iPhone usado. Eles podem testar para você. Tem vários serviços que vão desde gratuito até cobrança de pequenas taxas para fazer esse serviço para você, o que é bem útil. Porque depois que chegar aqui no Brasil, se não estiver funcionando, ou se estiver quebrado, vai ser bem pior. Então é uma grande vantagem. Como eu falei, é como se fosse um amigo mesmo. Falei, e aí, parça, dá uma testada aí para mim, porque eu não sei se está funcionando. Dentre outras coisas, o que você tem aqui agora é uma compra assistida. Ou seja, se você não sabe como comprar lá fora, mas você gostaria de comprar, você pode entrar aqui, pegar nos sites que eles trabalham e simplesmente solicitar uma compra, que é o que eu vou fazer. E eles mesmos vão comprar. Vou só colocar as informações e eles vão comprar o produto e vai cair na minha caixa postal lá. E quando tiver, eu vou pedir para eles redirecionarem para cá de acordo com a minha necessidade. Dependendo do produto, eu posso pedir para eles testarem, eu posso pedir para eles pesarem, eu posso pedir para eles trocarem a embalagem. De repente, vem aquela tranqueirada, vem uma embalagem desse tamanho do produto. Você fala, não, eu só quero o produto e os acessórios. Tira essa caixa toda, bota aí dentro e embrulha certinho e eles mandam. Então, vou dar uma conferida. E a gente entra aqui na página de compra assistida. Tem uma informação interessante aqui para quem não vai comprar uma Founders Edition. Cadastre os produtos e efetue o pagamento que nós vamos comprar para você e te avisamos quando chegar. É bem simples assim. Atenção, se você solicitar compras na Apple.com, saiba que não fazemos compra na plataforma educacional. Prazo para recebermos seus produtos após a compra no nosso armazém é de até 60 dias. Se você não quiser aguardar o prazo, por favor, utilize outra forma de adquirir o produto. Então, não está sob controle deles, né? Se você for comprar alguma coisa da Apple. Talvez eu compre. A Apple não tem fabricado produtos e cumprido os prazos devido à crise de insumos gerados pelo malware humano. Então, fica ligeiro. Para maiores informações sobre a compra assistida e outros serviços, recomendamos que você saiba na nossa FAQ e os nossos termos de serviço. Eles também têm alguns vídeos lá. Caso você tenha dúvida, você pode entrar lá, assistir os vídeos para entender qual vai ser a melhor compra para você. Bom, então vamos lá. Eu vou adicionar aqui um produto, né? Então, qual que é o nome do produto? RTX 3080 Founders Edition. Quantidade, uma. O preço. Vamos pegar o preço lá. R$ 1.069,99. E aqui a gente vai pegar o link do produto. Aliás, como informação importante aqui, dependendo do que você está comprando, se tiver opções de cores, depois coloca aqui nas observações aqui embaixo, tá? Eu não vou colocar nada, porque de observação importante não tem nada. É só um tipo de produto, só um modelo. Se tivesse, tipo, modelo 10GB, 12GB, você ia colocar na observação. Às vezes você clica na página do produto. Aqui na Amazon é mais fácil, mas tem algumas páginas de produto específico que você tem que selecionar algumas outras opções. Tipo, você vai comprar a camiseta que tem tamanho, cor, modelo. Então, nesse caso aqui, não tem nenhuma observação específica, tá? Então, eu vou salvar aqui e pronto. Já está aqui. É o produto que eu quero comprar. Estou falando para o meu amigo lá, que é assim, ó, amigo, eu quero comprar. Você faz, por favor, compra essa placa aí para mim. E pronto, está feito aqui. O pedido tem algumas opções. Eu posso colocar aqui, por exemplo, compra expressa. Tipo, eu tenho muita pressa de receber esse produto ou de agilizar o processo. Porque, lembra, tem todo o processo para se fazer de compra. É como se você estivesse lá fora comprando e depois tem que enviar para cá. Então, quanto antes eles fizerem o processo de compra, mais rápido você recebe aqui. O que você paga por isso é 5% do valor do produto. No nosso caso, daria 53,50 dólares. A gente sabe que cada dólar está valendo mil reais. Então, vamos esperar e deixar aqui na compra padrão, tá? Dinheiro na carteira. Qual que é o esquema do dinheiro na carteira? Adicione crédito à sua carteira, tenha agilidade para pagar o envio e pedir serviços quando as suas compras chegarem na Zip4Me. Então, qual que é o esquema? Você pode adicionar dinheiro como crédito e deixar lá na sua conta. Se você sabe que vai comprar alguns produtos, já deixa. Nós temos zero reais aqui para a gente ver quais são as opções de pagamento. Uma outra informação importante, na hora de você colocar ali o preço, não adianta só adicionar o preço do produto, tem que adicionar o preço final aqui. Eu peguei porque não tem nada, não tem taxa, não tem 7,5%, 8%, não tem a taxa também, o Sales Tax, não tem frete. Então, esse é o valor realmente final do produto, tá? Se tiver algum valor diferente, por exemplo, ah, cobrou uma taxa, tem uma garantia, qualquer coisa, você tem que colocar o valor final ali que vai ser pago do produto, que é o que vai ser cobrado de você. Pois é, Robson, mas aí chegou a parte complicada, né? Porque, tipo, eu não tenho cartão internacional, como é que eu faço para comprar? Putz, a taxa, eu estou ligado que é alta, a taxa você tem que pagar IOF, taxa do cartão, e mais importante, o dólar no banco nunca é a mesma cotação. Você olha lá, 5 reais o dólar, aí até que, depois você olha, a taxa do cartão, você, quanto? Pois é, nunca é a mesma taxa, eles praticam um dólar imaginário, num mundo paralelo, e fica mais difícil. Mas existe uma outra opção aqui, tem o PayMont, que você consegue pagar via Pix. Então você pega aqui, as informações pelo CNPJ deles, e você faz um Pix. Aqui, no caso, o valor ia dar 5.727,37. Se você fosse fazer por outras formas de pagamento, tem o BitPay aqui, que tem 1% de taxa de pagamento, você pode pagar por cripto. Não é um bom momento para falar de placa de vida de cripto, né? Pois é, já era Lambo. Ou você pode optar pelo Paypal. Muita gente tem Paypal, já utilizou para outras coisas, você consegue fazer através do cartão de crédito. Mas eu ia parcelar e tal, não sei o que. Você consegue fazer via cartão de crédito, ali no Paypal, e ter uma pequena taxinha de 6.80% de processamento. Fora as taxas de cartão e tudo mais. Se bem que no Paypal você consegue colocar créditos ali. Bom, enfim, é o Paypal que você já conhece. Eu vou optar por fazer o Pix. E depois que eu fizer o Pix, eu venho aqui e só envio o comprovante para eles. É simples assim. E olha só o que faz. Depois que você fizer o login, vem aqui no site, já tem o sininho avisando aqui. Eu cancelei porque eu fiz duas vezes a mesma compra. E aqui, aguardando o pagamento. Clica aqui, aguardando o pagamento. Depois você dá segmento no processo, vai lá, sobe o comprovante. E depois que tiver atualizações, você vai recebendo notificações. Mas peraí, Robson, você mostrou a parte maravilhosa, né? Vai dar ali as 5 mil e pouco numa 3080 Founders Edition e não está faltando alguma coisa. Senão todo mundo estava fazendo isso, né? É muito fácil, é só fazer um Pix, né? Teu amigo vai lá e compra. E ele vai comprar de graça? Não, claro que não. Eles vão cobrar uma taxa, mas é uma taxa muito cara. Olha que taxa caríssima. Pois é, mesmo em dólares, ainda é muito barato. E ainda tem outro serviço que eu posso mostrar pra vocês quando chegar a placa que eu comprei lá na Zip4Me. Um aviso importante é que, como a NVIDIA não vende essa placa aqui no Brasil, ela não comercializa essa placa aqui no Brasil, você não tem suporte da NVIDIA aqui no Brasil. Então, se você precisar de garantia, precisar de suporte, esteja ciente que você vai precisar solicitar pra NVIDIA dos Estados Unidos. Mas, Robson, e se acontecer alguma coisa com a sua placa Founders Edition? Eu vou ter que mandar pros Estados Unidos. Mas a NVIDIA está no Brasil. Quem está no Brasil são as fabricantes parceiras, como, por exemplo, Galaxy, Asus, Gigabyte, Palit. Essas são as fabricantes que estão no Brasil. A NVIDIA em si não está. Mas e a Founders Edition? Pois é. Por isso que ela não comercializa, então ela não dá suporte pra uma placa que ela não vende no Brasil. Ela nem tem essa estrutura aqui. Então, esteja ciente disso. Mas, se mesmo assim, você quiser muito uma Founders Edition, fala, não, eu vi o Loki lá, eu quero uma Founders igual a dele. Você pode comprar essa. Inclusive, você não precisa nem comprar nova. Você pode até comprar umas usadas, mas... Enfim, aí é por sua conta e risco. Então, eu vim aqui dar uma verificada no status. Atualizou o status, né, da compra. Então, foi feito o pagamento, né? Caiu lá o pagamento pra eles e agora está aqui como pago aguardando compra. Então, vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. São os detalhes que eu coloquei. E tem aqui o invoice. Então, aqui, ó, tem a data, todas as datas que foram feitas das compras, os dados aqui de envio e tal. e o valor a ser pago, né? Então, a invoice foi calculada aqui no valor de R$5.727,37. Agora, é só aguardar eles fazerem a compra. Depois que eles fizerem a compra, eu vou voltar aqui pra dar uma olhada no status. Pra ver se o produto chegou lá. Eles vão fazer a compra e o produto vai chegar lá nas instalações da Zip4Me e aí a gente vai escolher como é que faz pra mandar pro Brasil. E depois eu vou explicar pra vocês os detalhes de como é pra pagar isso. Será que vai ter imposto? Não vai ter imposto? Como é que vai ser o processo disso? Então, vamos ver pra próxima atualização. Eu volto pra dar uma olhada. 3 dias depois... Galera, então depois de fazer o pagamento da compra, eu tava aguardando chegar e o produto já chegou lá na Zip4Me. Então, eu vou dar uma olhada. Na verdade, eu recebi notificações. Eu recebi notificação por e-mail. Vim dar uma conferida aqui e tá aqui no sistema, né? Ó, o item foi comprado e depois o produto chegou. Demoraram 3 dias pra chegar o produto lá. Foi bem rápido, mas é bom reforçar que isso depende muito de qual loja você tá comprando. Então, depende dos prazos da loja e qual tipo de envio foi escolhido. E lembrando que assim como no Brasil podem ocorrer contratempos. Então, vamos dar uma olhada aqui depois que veio a compra. Vou dar uma olhada aqui no status, né? Compras solicitadas. E já tá aqui, ó. Detalhes, concluída. Olha que maravilha. Legal, e agora? Foi concluída. E aí, o que eu faço? Vai chegar na porta da minha casa? Calma. Precisa fazer só mais um passo aqui pra chegar. Depois que você fizer isso, você vai pedir pra enviar. Por quê? Lá, é como se fosse seu amigo. E aí, de repente, chega lá seu amigo e fala cara, guarda aí pra mim. E eles têm esse serviço lá também. Eles podem guardar o produto, deixar um tempo lá com você. Mas o que você quer é que ele já mande logo. Você quer a sua Founders Edition em casa. Então, você vai pedir pra ele te enviar. E aí, tem aqui, ó. Montar envio, pagar envio e envio solicitados. Vamos montar o envio primeiro. Vamos por passos, né? E aí, tem aqui, ó. Processamento de encomendas pela Correia do Brasil. De acordo com os Correios do Brasil, as encomendas até 6 libras serão processadas em Curitiba. Acima de 6 libras serão processadas no Rio de Janeiro. Ressaltamos que o Correio do Brasil pode deliberar algo diferente. Então, só pra vocês terem uma ideia, tem aqui algumas dúvidas, né? O FAQ, caso você queira tirar algumas dúvidas recorrentes. Mas, tem essa questão do peso pra onde vai, né? E a gente já conhece como é que funciona aqui os Correios no Brasil. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? A gente tem um produto, eu tenho um em estoque e eu vou pedir pra enviar este um. Eu poderia ter duas, três, quatro, cinco. Eu poderia, sei lá, ser o distribuidor brasileiro de Founders Edition. Não, só pra deixar claro. Ou, de repente, eu poderia ter comprado outros produtos e eles estariam aqui listados. Ah, eu comprei uma Founders e aproveitei e já comprei, sei lá, aproveitei e comprei memórias, SSD, comprei, sei lá, alguma coisa que eu queria de lá só ou mandar em pacotes separados. Porque tem a questão do peso. Ou, senão, você ainda pode pedir pra tirar tudo da embalagem e socar tudo numa caixa só. Eles vão embalar direitinho e mandar pra você numa caixa só. Então, diminui o volume, diminui o peso, né? E manda só o que precisa. De repente, vem algum acessório que não te interessa, alguma coisa assim, você manda só o produto. Então, nesse caso aqui, ó, vamos colocar, tem um peso total aqui em libras. Por que que os americanos escolheram outra? Não me pergunte. Não é em quilos, é em libras. Então, tem aqui, ó, quero proteção extra grátis. É claro que eu quero proteção extra grátis. Tem aqui um pedido especial, caso você queira que ele retire alguma coisa, coloque alguma coisa, embrulhe, faça alguma coisa diferente. Você coloca aqui enviar. Total em serviços realizados, por enquanto, nada. Peso da caixa, 0.7 libras. E o peso do envelope, nada. Então, depois disso, a gente vai aqui pra escolher o destino e frete. Aí, o destinatário. Nós vamos ter que adicionar um destinatário, no caso, eu. Aí, você vai ter que colocar o nome completo e o CPF aqui no Brasil. Aí, depois, ele vai estar aqui pra você escolher. E você vai adicionar o endereço pro qual você quer que seja enviado o produto aqui no Brasil, tá? Então, ele já tá lá na casa do seu amigo americano e ele vai mandar pra você e bota o seu endereço lá. Lembrando que você pode cadastrar mais do que um endereço ou mais do que um destinatário. Você pode mandar um presente pra alguém, então você pode colocar outros endereços. Então, certifique-se de escolher o destinatário e o endereço certo. Bom, depois que você escolher, ele vai dar opções aqui pra você da forma de envio. Tem a Zip4 Packet aqui, custa 71 dólares e 50 centavos ou 50 cents, 50 cents. Ou, se não, você pode escolher a Expressa, que é 75 e 78. Eu vou colocar normal aqui mesmo, que eu quero testar quanto tempo demora. E aí tem aqui, ó, declaração. Aqui é uma parte importante. Valor total dos itens. Eu sugiro que vocês declarem o valor que você pagou pra quando chegar aqui você não ter dor de cabeça. Se você quiser arriscar pra sua conta e risco, mas eu vou declarar aqui o valor que foi de 1069,99. Se você tiver dúvida quanto que eu paguei, não vá na página do produto porque pode ter mudado o valor desse que você comprou. Vai lá e procura o valor que você realmente pagou. Procura lá na sua aba, né? Vai estar escrito aqui, ó, valor total. Então, galera, declara aqui o valor total que você pagou no produto. Aqui na declaração eu vou colocar vídeo, card e o valor. Presta bastante atenção no que você tá declarando. Por que que eu vou colocar isso genérico? Eu não podia colocar RTX 3080 Founders Edition e tal? Poderia. Mas, fica uma dica aí que inclusive eu vi em alguns grupos de importação é não deixa muito claro o que tá no pacote porque sabe como é que é, né? De repente alguém olha e fala, hum, que interessante essa RTX 3080 Founders Edition. Então deixa mais genérico ali que é um pouco mais seguro, tá? Então declara ali o seu produto de repente se for um iPhone coloca lá smartphone alguma coisa assim coloca o valor certinho e aqui tem o seguro tem duas opções de seguro você pode segurar o valor declarado mais o frete, tá? Então se acontecer alguma coisa você vai receber você tem um seguro sobre isso ou você pode colocar um valor X de repente você quer colocar um valor menor segurar uma parte só do produto ou você quer segurar mais de repente se você perder esse prejuízo vai ser maior claro que o seguro é pra você não precisar usar, né? Tomara que você não precise mas eu vou usar aqui o padrão, né? Que é o seguro sobre declaração mais frete. Bom, confere todos os dados vê se tá certinho vê se você declarou certo o valor declarou certo o valor do frete aqui, ó lembrando que o valor do frete é esse aqui ele já preenche automaticamente, tá? E você vai pagar aqui o seguro em cima do valor do frete mais o valor do produto e você pode alterar também se você quiser mudar o valor do frete aqui de repente o seguro vai dar um pouco menor você não quer segurar o frete quer segurar só o produto então depois que você fizer isso só ir pra confirmação. Então temos aqui inclusive eu não mostrei pra vocês mas você pode inclusive abrir uma foto aqui baixar uma foto em maior qualidade desse produto lá, né? você pode pedir de repente pra ele abrir tirar mais fotos pra você tem alguns serviços que você pode solicitar lá como teste de desbloqueio de smartphone, né? que ele faz a pesquisa do e-mail proteção instapack pequena, né? pra smartphones aumenta o peso em uma libra e tal tem o valor aqui foto smartphone no teste premium é grátis teste liga e desliga remover o preço do produto de repente você vai mandar um presente você não vai querer que chegue com preço, né? ou vai também isso aí tem aqui a devolução completa, né? de repente você fez uma compra assistida se arrependeu ou não era o que você queria eles fazem também a devolução do produto ou seja, você não precisa esperar chegar no Brasil de repente se acontece algum problema lá eles podem fazer por lá teste de smartphone completo videoconferência de mercadoria se você quiser ver algum detalhe descartar em voice vídeo do teste dá pra fazer até um vídeo, né? testando o smartphone devolução de correios teste de laptop tem alguns pedidos especiais que você pode fazer aqui proteção extra que eu coloquei que é o gratuito e as fotos padrão tem aqui até desmontar equipamentos depois que você termina tem tudo aqui declarado então peso da caixa peso do envelope se tiver peso total 5.47 libras serviço total zero deu nada não pedi nada de serviços adicionais nossa, mas eles não cobram nada não, é que eu não perdi nenhum serviço adicional que custe dinheiro eu perdi pra ele dar uma embalada a mais entendeu? eu falei, ó pessoal dá uma embaladinha aí mas o meu amigo lá não fez nada ele não cobrou nenhum serviço porque eu não solicitei nada então aqui ó valor declarado do produto valor declarado do frete aqui como está a declaração videocard e o valor o frete aqui de 71,50 e o redirecionamento esse aqui é o valor que eles vão te cobrar R$4,99 então cara é muito barato mesmo com o dólar sempre bem baratinho no Brasil ainda fica muito barato só pra esse teu amigo te fazer um favor acho que se fosse um amigo meu provavelmente ele iria cobrar mais né Alan? então tem aqui ó seguro do valor declarado foi de R$34,24 e a gente tem um valor total do envio que dá R$110,73 total do envio para o Brasil R$592,71 tem a questão de cupom aqui você pode de repente adicionar e ganhar um desconto e você vem aqui e gera a fatura chegamos aqui na parte do pagamento são as mesmas opções que nós já vimos lá na hora de pagar o produto então eu vou fazer o pagamento via Pix demora em torno de dois dias ali pra cair o pagamento e depois disso eles já vão enviar o produto pra você então se você quiser comprar o produto lá fora é até aqui que você vem porque depois o produto vem pro Brasil eles vão enviar o produto você vai acompanhando ali o status do produto vão enviar pelo correio e chegando aqui caso ele seja taxado você também vai saber pelo aplicativo do correio você entra lá no site no aplicativo do correio vai aparecer pra você o status do produto e se por acaso ele cair lá na alfândega ele vai ser taxado em 60% e você vai ter que pagar a guia que vai sair lá pode ser que não seja taxado mas caso for é esse valor que você vai pagar então você já vai saber qual é não vai ter surpresa quem sabe não seja mas a gente vai descobrir em breve porque eu vou receber esse produto aqui eu vou mostrar pra vocês e vou falar um pouco sobre como foi a experiência depois da compra como é que foi pra chegar aqui será que foi difícil será que vai ser taxada essa placa de vídeo o que vocês acham deixa aí nos comentários se vai ser taxada vocês comprariam o que lá fora vocês já usaram o redirecionamento deixa aí a sua experiência diga se vocês foram taxados ou não o que vocês compraram e se vocês gostariam de uma Founders Edition dessa aqui no Brasil e o que a gente deve fazer com ela a gente vai fazer um projetinho o que a gente vai montar com ela eu vou trazer um unboxing pra vocês vou trazer um pouco da experiência no próximo vídeo pra isso você precisa se inscrever no canal e clicar ali no sininho eu vou ficando por aqui valeu, falou e até a próxima tchau tchau tchau